E aí galera, chique show, a tristeza do Matuto Ah, já abriram a estrada aí Possivelmente já vai sair mais uma carreira de prédios Matuto só vai dar uma olhadinha na lagoa Depois o Matuto vai voltar por aqui É incrível gente, como o pasto Como o pasto amarelou Há 20 dias atrás estava bem verdinho o pasto É, a lagoa já baixou bem também A lagoinha Outra vez o cachorro nadou dentro dela Agora está passando Andando Vem Vem Gasgou com a água Que gozado quando você pega uma mangueira para dar água Para dar banho ele dá área Tem que pegar ele distraído Senão ele corre para a casa dele E entra lá dentro E é duro de arrancar o bicho lá de dentro Eu vou passar com ele naquela estrada de barro lá De terra planada Vai encher Vai ficar uma beleza Vai, vai, vai Embora que tem que chegar em casa Fazer um café Fazendo café para tomar dois dias Tomei ontem Antes de ontem E agora fazer café hoje Tomar hoje e amanhã Mais um lugar que não vai poder se passar E vai se fechando tudo O gado do cara aqui Eu nunca mais vi Perdeu um pedaço bom de pasto agora Porque ele usa áreas dos outros Ele aluga e usa essas áreas adjacentes aqui Perdeu Ainda mais de três hectares O gado dele eu nunca mais vi Mudei muito minha caminhada Aquela caminhada que eu fazia por lá Eu não fiz mais E ficou mais desprotegida a casa dele Porque apesar de ser aberto aqui Mas era pasto, agora passa essa estrada perto da casa Olha os prédios que apareceu lá Quando eu falei para vocês Que o cheiroso estava Já estou aqui Então andando-se chega Cozado que tem várias casas aqui Uma, duas, três, quatro casas Você olha da estrada lá Você não vê Parece que é uma casa só Ser uma mangueira Ali deve ser uma mangueira de gado Não, a mangueira fica ali Ali parece uma granja Ali tem uma capineira na frente Geralmente o capinapê é muito alto Então não dá para ver Nossa, tem construção para caramba aí Imaginava que era uma casinha só Aqui é a mangueira do gado Ali tem uma plantação de milho Aquela primeira caminhada que eu fazia Era lá para aqueles prédios Foi lá que tudo começou Depois que eu descobri essa caminhada dos bois Aí eu não fui por lá mais Precisando vir qualquer dia por lá Segue reto a avenida até lá Aí eu volto por aqui E mais quero, quero Puxa saco de fazendeiro Aqui tem uma área separada Lá na frente tem a praquinha Nome do dono Isso aqui vale ouro, hein, gente Isso vai ser vendido a peso de ouro E vai ser ouro para os outros Porque pelo jeito O senhorzinho enquanto for vivo Não vai vender Eu achava que era um pedacinho Lá na frente Mas pelo jeito vem até aqui Antigamente devia ter uma casa aqui Quando eu ia imaginar que um dia eu ia passar aqui Ia haver tantos prédios Às vezes eu ia trabalhar Descia por essa estradinha Geralmente na sexta-feira Passava por essa estradinha Nunca imaginei que um dia ia ter Ia haver tanto prédio Passava ali embaixo Na estradinha Uma leiteira Ou gancheira A flor dela tem um cheiro delicioso Olha que árvore bonita Aquela ali Olha o cambará Cambará Paraná Paraná tem uma cidade chamada Cambará Árvores tape cerrado São muito grandes Olha o cambará Que bonito ab Bureau Para as portas royal Paraná Burst Paraná 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 Entrada proibida. Entrada proibida. Eu achava que era só esse pedacinho que era dele. O pedaço é de José Ferreira. Aqui é uma parte que ele deixa os cachorros. Tem um container ali, acho que deve vir de vez em quando aí, mas o terreno é até lá embaixo. Aqui um pedacinho de mata que sobrou, né? Entre os prédios e condomínios. Não sei se vai durar muito tempo. Esse projeto é abrir uma estrada aqui, possivelmente. Ou se vai ser uma área de preservação. Tomara que seja uma área de preservação, né? Já dá um refresco danado quando você passa aqui no meio dessa matinha. O muro tá aqui, né? O outro muro lá. E esse pedacinho. E o cachorro tá aceso, aceso. Aqui termina. Começam os prédios de novo. É isso aí, galera. Show de bola.